Aí você, então calma aí, você gastou 217 sem a minha permissão, aí pra você não ficar de castigo, né? Eu vou trabalhar pra você, calma. Aí você vai trabalhar pra mim, o que você vai fazer pra mim, Kev? Arrumar a casa, arrumar a gama de todo mundo. Ah, então tá bom, então tá bom. Pelo menos, deixe esse diamante pra mim, por favor, eu não faço mais nada disso. Não, você não vai fazer mais mesmo não, porque eu tirei o cartão de lá agora, meu filho. Tá bom, sua conta não tá mais lá, por favor, mas deixe esse diamante pra mim, eu não vou fazer mais isso, eu prometo. Ah, você prometo. Se você não falar comigo, meu coração tá batendo. Claro, é sinal que seu coração, você tá vivo, por isso que seu coração tá batendo, o meu tá parando. Aham, o meu tá mais batendo do que o seu. O meu tá mais forte. O meu tá parando, o meu tá ficando fraco, porque o que você fez, meu filho? Desculpa, por favor, deixe esse diamante pra mim, eu nunca mais vou fazer isso. Fala no começo quando você tá falando com a gente. Fala no começo, mãe, por favor, deixe esse diamante pra mim, por favor, respira fundo, respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira, não grita, não grita, não grita, não grita, por favor, não grita. Deixe esse diamante pra mim, por favor, tá? Respira fundo, respira, salta o ar. Quero, por favor, respira, 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 respira.